Uma criança de 2 anos e 3 meses aguarda há mais de um ano por uma cirurgia na uretra. O menino tem problemas para urinar, o que já está comprometendo os rins do garoto. O caso é grave e precisa de uma solução urgente. Sem condições de pagar o procedimento, que custa 10 mil reais. Na rede particular, a família recorreu ao Sistema Único de Saúde. Confira esse drama na reportagem de Marcílio. Vai lá.